Vai, ué, depois a gente marca aqui, ó. Quem quiser ir comigo vem, quem quiser ir contigo vai, e a gente marca a rota. Eu vou lá pra Prima, hein, pegar a carga. Então eu também tô indo lá agora, tô indo lá buscar agora. Tô aqui na saída. Tô aqui em Las Vegas mesmo, falta 6 quilômetros. O meu acendeu as luzes. Você quer acender as luzes aqui, Alex? Você tá doido, dirigiu um troço desse, só eu mesmo pra inventar uma coisa dessa. Vai segurando esse, tá? Ih, filicôndia, olha aí. Ah, olha aí, roca da porra, hein? É, bichão é monstro, olha aí. Você tá doido. Tem que abrir bem, se dá uma guarda na escurve, hein? Aí, galera, tritem, você tá doido. Abriu o live? Tô aqui na estradadinha esperando vocês aqui. Não, eu tô gravando o vídeo. Tô gravando o vídeo amanhã. Galera, vamos que vamos, hein? Deixa aquele like maroto aí no vídeo, hein? É nóis. Amanhã eu coloco no... Ih, ó, toma! Eita, tchau, segura! Segura o bicho! Cheguei, cheguei. Vou pegar uma carquinha agora. Quem tá na minha frente ali é o chavô. Ué, tem que abrir as curvas pra entrar com esses bichão. Eu sei, meu Deus. Eu tô na câmera 2 ainda, dirigindo. Eu também tô na câmera 2. Eu tô na câmera 2, eu só tô perguntando se é você. Eu tô na câmera 2, moço. Ele fica assustado, não. Ah, quase bati. Cuidado aí, Cidão. Cuidado aí. Beleza. Na do canto, na da outra. Na do canto. É, no meio, no meio. Não vai num canto, não. Num canto, você vai ficar com a presa ali. Ah, eu fui no canto. Pro meio. Ah, eu fui no canto, mas dá pra ir também, moço. Dá pra ir também, pelo lado do canto. Cadê o paçoca? Cê tá doido. Hum, paçoca. Paçoca é bom demais. Bora, bora. Posso abrir pra ir? Ah, agora me buzinou, ó. Ups. Eu acho que cê errou, viu? Ó a minha, onde a gente vai entrar aqui, ó. Pode que não. A minha é pra ir, né? Eu acho que eu fui pelo caminho certo, ó. O meu é pra ir, né? A minha é pra ir, ó. Ele tá ajudando pra cê, pra você entrar aí, porque você não consegue voltar pra pista aqui, seu Zé. Tem muito. Cê vai dar uma foto, olha. É, lógico, cê vai dar a foto, olha ele da cidade e sai aqui de novo, tem, mozão. Cê vai fazer o quê? Cê vai ter errado, uai. Uai, senhor. Vamos esperar aí, Cí, gente. Que ele vai dar a foto, olha ele da cidade de novo. Vai fazer todo esse rolê de novo. Não, eu tô indo pra cair, ó. Tô virando pro lado daí, moço. Ah, bom, então. Quero ver se tu vai sair aqui mesmo. Aproveitar, vou tirar aquela foto esperta. Olha aí, vê se eu não tô indo pro seu lado aí, ó. Pode ir, né? Acho que não, fi. Olha no mapa. Olha, abre o mapa. No mapa mesmo, uai. Não, eu vou dar uns petreira aqui na orelha do Chavoso. Ele é teimoso, moço. Cê não tá vendo que ele tá colocado errado. Pô, louco, tudo apagado as luzes. Acende, acende de sésimo. Pá, pá. Louco, cê. Seu falta 41 quilômetro. Nossa, falta 40. É só ficar em. Aí, com as luzes acesas, mano. Bem louco, com as luzes acesas. Por aqui eu dirigi, pô, na câmera 2, cara. Lá na... Lá no outro eu dirigi o Bambiano virado no trem. Na minha câmera 2? Olha onde que ele saiu. Ele dá a volta lá na cidade e vai sair ali em cima da rampa, Sidney. Vai sair aqui, ó. Na nossa frente, ele vai ter que descer a rampinha ali, ó. A gente tá descendo o gringo ali, ó. Eu tô vendo onde ele tá. Eu tô vendo vocês parados aí na pista. Eu tô vendo. Eu tô vendo você lá em cima. Eu tô vendo vocês aí parados. Olha o rolê que ele teve que dar. O bicho neto, moço, Sidney. Não, mas eu cheguei no certo, no caminho certo, uai. Você falou que eu já vou voltar pra trás, eu não voltei pra trás. Eu só piso, só saí fora ali. Ele tá lá na nossa frente, já. Ele já tá na nossa frente? Tá, tá lá na frente. Ela acabou de descer a rampa. Pode sentir, mano. Tá, vai pra fazer, viu, xavô? Tá, vai pra fazer, não, Sidney. Tá, vai pra fazer, xavô. Já, vim, se treinhar, moço. Tava o minhocão do xavô. O minhocão do xavô. O minhocão. Galera, só com esses rodotrem grandão aqui, hein. Cadê você, João? Hein, xavô? Vamos organizar a galera fazer um comboio da hora, só com esses telão aqui. É, com um bichão desse aí, seria da hora mesmo. Tá mesmo. O meu já tá... Oxe, eu tô assento e cacetada por hora com esse bichão. Ah, deixa eu diminuir. Isso. Se não se esqueça, é que isso aqui é mais difícil pra você segurar, tá? Vai nessa. Vai tudo que tá lá. Aí você vai ver o que é puxar e derrubar com um deitadão aí. Corre aí pra me filmar você caindo. Corre. Tá doido. Tá doido. O João já chegou, já, João. Cadê, João? Eu tô em Las Vegas. Ué, tá em Las Vegas ainda? Ah, ué, tô pegando a carro. Ah, tá pegando a carro. Ah, tu é aí? Vou pegar quinze agora, vou pegar quinze. Beleza. Eita, já entrou limitador de velocidade. Limitador de velocidade aqui. Limitador de velocidade, eee. Já tá na minha área de cidade. Tu que, tu que, tu que, tu que aqui? É aqui. É aqui. Tu que, tu que, tu que, tu que, tu que. Tá, vindo já deve ter entrado, tá? Segura aí, Maicão. Outra flux aí. Outra flux. Aí fodeu, hein? Como é que eu vou fazer a pulver aqui? Deixa eu... Diz por que que você não faz? Porque o caboclo tá aqui, ó. Passando aqui. Você é barbeiro, rapaz. Passa a marcha, filho. Passa a marcha. Não gata, não. Alô, que engasgando. Marcha, senhor. Serera, boneco. Tá toda a empresa aqui, ó. Parece... Os bonecos de Olinda, esse caminhão. Como é que vai ser pra pegar essa carga aqui? Como é que vai ser pra sair daqui de dentro? Pra pegar a beleza. Eu quero saber pra sair. Vai ficar uma beleza. Ai, vai ser engraçado. Ah, não. É de frente, ela. Oh, que sorte, mano. Não, aqui é diferente. Isso aqui tem que botar de ré. Segura, Maicão. Tô afastado. Tô olhando. Não, mas tem que se virar. Vou botar de ré aí, ó. Segura aí, Maicão. Você escuta o barulhizão do motor... do freio-motor de telão? Tá carregando, já, hein, Cidão. Aí? Tá em ó. É em? É em? Nada como o enter não resolve. Ah, não. Onde eu fiz aqui, filho? É ré na frente pra quem dá enter. E aí, Urubuzada? E aí, Bebun? Você chegou, seu viado? Ô, bicho feio. Você dormiu em cima do volante ontem, bateu na admin. Tá dormindo. Você tá doido. Ele tava dormindo ainda, acabou de acordar. Não, você bateu na admin ontem. Acho que ele dormiu, rapaz. É, admin vai te dar um banho, admin. Entropeleu a mulher dele, as crianças, fez a peste. Ah, velho, Marieta, Lec. Tá doido. Você tá em que Europa? Nós tá no ETS. Tá no América, caramba. Tá nos Estados Unidos, né? Nós tá no American Truc. Com o Trem Trem ainda. Você pode chamar o América? Trem, Trem. Trem, Trem. American Truc é pra boiola. Boiola é quem fala mal. Isso aqui é só pra corajoso, rapaz. Isso aqui é bom, rapaz. O cara foquinha no shopping ontem, voltou bêbado. Ah, brincando. Shop lab bar. Dá um passinho pra frente aí, menina. Não, isso aqui é. Eu fui. Tá fechado. A mulher falou assim, vamos pra aqui, perto de tomar um, então vamos, então. É nóis. Aí, pô, vamos tomar uma. A traseira do Chavos tá rebolando, ó lá, ó. Ó, ó. Ó, ó. Cadê o João? Ô, João, vai encontrar nós aonde? Ué, eu tô aqui atrás, aqui. Vem aonde vocês vão passar. Vocês estão aonde? Tá aqui, né? Tá em casa. Tá pegou. Cala a boca, bote. Eu vou sair daqui, eu vou entrar no meu Discord lá. Vocês não fazem mim, tchau, 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 tchau. Ah, cheira a rola, fica enchendo o saco. Só fala a besteira. Discord meu ouro. Quem tá no Discord? Tá. Vocês vão encostando aí atrás, aí, porque... Todo mundo encostar aí, vocês avisam pra eu parar. Parando, hein? Parei, parei, parei. Tapa aqui. Você tá indo pra onde, ô? Ei, João. Oi. Você tá indo por onde? Pera aí. A nossa vai pra novo, eu tô aqui, gente. Eu tô atrás de vocês, é porque vocês estão longe. Eu tô na... Pera aí. Vou pegar 95 agora. Não, nós tá na 95. Aliás, vou pegar 95 não, eu tô na 95. Aí, vou pegar 376. É isso mesmo? Tô. 376, é. Então, espera nós na 376 aí, no trevo. Beleza. Entendeu? Vamos lá, Batera. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, deixa eu ligar as luzes do lado aqui. Pera aí, ô. É F4, né? F4 ou F3? A gente tá na 15, chavoso. A gente vai entrar na 95. Então, eu tô lá na 95. A gente tá na 15. A gente tá na 15. Lá e depois que nós passamos... Onde é que olha essa 15 aí? Pera aí, deixa eu ver como é que olha. A gente tá na rodovia 15. Na interestadual 15. A gente vai pegar a estadual 95. Lá em cima, lá. Aí, 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 a gente consegue... Ah, tá. Nós tá na 15. Você vai pegar a 95. Mas vai pegar a 376 também, não vai? Já acelerou esse pô. É, porque a 95 vira 376 lá na frente. É a mesma. Eu acho que eu já sei onde vocês estão. A gente tá aqui, chegando na cidade de Las Vegas agora. A gente vai passar por Las Vegas agora. Ah, vocês voltaram pra Las Vegas de novo? É, a cidade que nós ia pegar é do lado. Aí, a gente tem que passar por Las Vegas pra ir. Vocês foram pegar a carga em outro lugar. Positivo. Você passou também, Mike? Você tá... Eu tô atrás de vocês. Pode ir. Ah, atrás de mim, não. Ai. Tá atrás de você aqui. Eu tô aqui. Eu tô atrás de Cidinho. Bom, então eu tô parado aqui. Tô esperando aqui vocês. Positivo. Pera aí que a gente vai passar por vocês daqui a pouquinho. Tá com essa coisa que pisca ligada ali. Que pisca? Tem ninguém ligado a pisca. Você tá doido? Ai, pai. Para aqui, dona Costa. Meu patrão aqui vindo daquela cadeira game lá, né, patrão? Cadê o meu GPS, meu Deus? F5. É, ele voltou. Ele voltou. Limitador de velocidade. Thank you, Bernard. Não tem nada, tem. Ai é fácil fazer viagem na câmera zero. Até eu faço. É? Falei, cara. Eu falei que tinha alguma coisa de errado. Falei pro Mike. Não foi nem o Mike que eu tava falando. Tem alguma coisa de errado, entende? Eu nem ligo. Eu penso que eu não gosto nem de ir de empresa. Beleza pra mim. Eu, do meu jeito. Fiquei do jeito que eu quero. Só que lá no diário de bordo. Tá falando que ele fez as viagens. Só não dá pra ver os KM, né? Então, mas consta. Você conta. Você tá telecomunicando. Vai fazer a contagem das quilometrages, ué. Vai contar. Que na verdade, no offline. Aquilo, quando você faz aquele esquema da câmera zero. De você fazer o comando do Goto. Ele conta como se você tivesse rodado. É uma trapaça que o jogo tem. Então, mas os KM. Eu fiz 2.500 KM, entendeu? Aham. Aí eu... Vai entrar aqui, viu? Quando chegou perto da entrada. Eu soltei o caminhão e fui andando. Aí contou 5 KM. Ah, tá. No meu diário, no meu livro, no meu troque-book. Tá marcado 5 KM. Calma, calma. Calma aí, ô Mike. Cadê você? Eu tô um pouco atrás de vocês. Pode ir, pode ir. Eu deixo uma distância boa. Nossa, vocês tão muito longe de mim. 800. 800 metros. Essa metragem aí, mostrou. No TAB. Ah, vocês sumiram do meu TAB. Mas como é que eu sei? No TAB. No TAB. No TAB. Aperta o TAB. Ah, tá. Já abre. Tá 200 metros. Eu tô 200 metros de você. O sigrim tava 700 e pouco de mim. Já sumiu. Vocês sumiram. 6, 2. Tu não anda com o TAB aberto, não, ô Chavus? Não. Dá pra você deixar ele transparente. Daí não te atrapalha. É, mas eu não sei. Depois o Negra Pará te mostra como que faz. É passinho. Daí dá pra você ver quem tá vindo, quem tá indo. A distância que você tá do amigo. Boa ideia. O Negra Pará te mostra como que você coloca no... Se altera a opacidade. Esse pintador aqui é uma merda, né, mano? Ó os balão lá. Cheio de balão. Ó o Porto Sol. Show de bola. Oi. Rô, rô, rô. Rô, rô. Ó o áudio, ó o áudio, Alberto. Ó o uvo, ó o uvo, ó o uvo. Trinta, ó o uvo. Põe devagarinho aqui. Põe devagarinho. Eita, pera aí. Eu bati em alguma coisa aqui. Transparente. Eita, meu Deus. Eu tirei de você. Pode ir, pode arrumar. É, mas aí eu já... Dá uma ré, dá uma ré. Eu não sei no que que eu bati aqui não, moço. Pedra. Cadê os bagulho... Hã? Pedra. Que pedra, moço? Aparece os bagulhos de vez em quando. O tronco aparece de vez em quando. Pedra no meio de caminho. Pera aí, deixa eu dar um... Será que aqui tá fechado pra mim, moço? Mas no meio da rua? Você tá vendo aqui, doutor? Esse estado que dá trabalho. Eu tô enroscado em alguma coisa, moço. Você tá vendo aí, tô pulando? Levanta o eixo. Ah, eu consegui sair. Você viu que pulou o caminhão? Uhum. Uhum. Você tá com o evento ligado, não? Tá. Aham, então é isso. Você passou em alguma coisa que tá de evento pra você na estrada. Ei, pera aí. Cuidado que eu vou dar fixo. Vou dar fixo. Vou dar fixo. Vou ter que parar no meio da pista aqui pra dar... Pode ir andando. Solto o caminhão, só dá o coisa fixo. Dá trabalho, que chavoso, viu? Você já saiu por 95 ou vai pegar ainda? Tamo na 95 agora. A gente tá chegando perto seco. Calma aí. Os negócios ali no meio, imagina. Tá doido, moço. Qual carinho que você tá, João? Seis cento e um. Tô no seiscentos e cinquenta. Eu tô a setenta e quarenta. Eita, porra. Tô devagarinho, tô a sessenta quilômetros. Eu tô cinquenta, né? Porque tem um cabra ali na minha frente ali que tá se enroscando com... ... um fantasma na pista. Chavoso tá caçando os fantasma no meio da pista aqui. Tá atropelando. Tô noventa por hora. Aí, cê sabe o que é o bom do America Truck? Você tem aonde encostar, cara. Cê pode parar em qualquer lugar no encostamento que não dá problema. O Aerotruc não. O Aerotruc dá bug direto. Você não tem como parar. Só calçadão. Deixa eu ver o mapa aqui. Tô meio perdido aqui. Cê tá na noventa e cinco, João? Tô. Eu tô aqui, ó. No trevo aqui da noventa e cinco. Não, cê não tá perto assim, da... Noventa e cinco. Três sete e meia, não. Cê tá perto da cidade aí, Tonopã? Não. Tô no deserto aqui ainda. Uai, eu tô aqui, ó. Só pedra aqui, só mato. Eu tô aqui, ó. No trevinho aqui da cento e noventa com a noventa e cinco. Ah, já passei daí há muito tempo. Já passou? Ainda falta pra cê esperar aqui, pô. Cê tá muito devagar aí. Eu tenho que sair daqui a pouco. Tô devagar, cara. Tô devagar aqui, ó. Cê falou pra cê esperar nós da mim, mô. Cê esqueceu que eu tenho que entrar. Pra cê trabalhar? Não, nessa que o Gostorio falou da noventa e cinco. Qual outra aí era pra cê ter esperado? Não, mas eu não tô nela, não. Não tô nela, não. Eu tô na... Pera aí. Eu tô quase... Tô no... Tô no... Pan. Tô no pan. É. Eu vou parar noventa e cinco ali. Ele tá lá no final da noventa e cinco, entrando na... Isso, tô quase na final. Por quê? É a mesma rodovia. Ela se transforma em três sete e meia depois da cidade lá. Eu não peguei. Eu não peguei a noventa, não. Quando eu falei com vocês da noventa, eu já tinha passado da noventa e cinco. Tá, eu tô chegando. Da noventa, entendeu? Da noventa. Eu tô na noventa e cinco. Ok. Vocês pegaram uma rota cheia de curva. Nada, pô. Já tamo aqui. Eu já tô aqui, ó. Aqui eu deixo travado no cruzeiro o chavô. O chavô só adfinistrando pra cima e pra baixo. Então, vou esperar vocês aqui no encostamento aqui, então. Pera aí. Meu, o caminhão pra beber combustível. Você tá doido? Tchau. 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 Eu acho que ali tem uma... Finaliza a próxima, hein? Sim, sim. Já vi que a gente tem que entrar aí à direita, né? Direita. Positivo. Tô aqui. Estradão. Mas o Mara tá jogando? Só se tiver offline. Tem. Corno. Não respondeu desde... A hora vai ter que entrar aqui. Deixa aí. Desde duas horas? Só se a internet dele caiu. Não, se a internet tivesse caído, não estaria contando no cruxbook. Como que toda hora tá contando lá? Offline. Tá no offline. Será que ele tá rodando um off? Ah, não acredito. Tá, eu acho que aí tá. E o medo de perder o posto. A última viagem dele foi 14h52. Ó, tem um piscadeto aqui, ó. Aí, João. Chega aí. Aí, tem eu. Eu acho que eu não tenho o João na Steam. Nem eu. Eu ia falar isso agora. Depois eu vou mandar pra ele. Porque a única bolinha azul pra mim no mapa que aparece é ele. É. Aí, às vezes eu acho que é gringo. E aí, às vezes eu acho que é gringo. Eu vou andar na frente que eu vou ver se eu acho um posto. O que é que tem? Não, só anda pra vazio também, né? Peraí, deixa eu ver onde que tem um posto. Deixa eu ver aqui. Eu achei que esse caminhão no meio do mapa tá aqui. O que que é? É eu. Oh, boy. tem um posto ali ó, entre Tonopan parou meu caminhão travou, não sei no que ali não assusta eu não, chavoso não foi não, acelerando e o pisto saia do canto, eu nem freiei, você quer saber? buscou não sei no que eu vim segurando o freio lá de trás não bateu nem nada, simplesmente ele não andou no jogo, se tivesse como travar pneu e queimar pneu, ia vir fazendo fumação pro caramba ali atrás ia ser da hora, viu cara? ia ficar até o pneu no chão pensa que o negócio ia ficar da hora isso aí, fritar pneu, tipo, você frear e a fumaça comecei solta? cara, ele estava com um projeto aí, do caminhão de danos realista, né? mas não coloca, por causa que as marcas não deixam, as marcas que não autoriza a colocar porque daí a marca, uma reportagem que eu vi da SS, eles dizem que a marca não quer ver o caminhão eles danificado por isso que só tem o dano no... como fala? no sistema, não tem no visual por isso que eu acho que o MP, cara, tinha que proibir esse tipo de batidas provocando acidentes de bobeira porque tanta burocracia, né? que eles botaram aí, tanta coisa que não pode acaba com esses caras, cara, tinha que esses caras que fazem merda no jogo se a gente quer simular realismo, deixa só as pessoas que simulam o realismo que é um simulador, na verdade é um simulador, não é um jogo o que que acontece? tem muita criança, muita criança que gosta de rodar de qualquer maneira gosta de bater de qualquer maneira, então... é complicado acho assim, se é pra rodar a criança e fazer o que quer então também, porra, deixa a gente fazer o que quer também entendeu? ah, mas não pode isso, não pode aquilo, não pode botar isso, não pode botar aquilo então por que que deixa a bagunça então? o caminhão tá pedindo marcha, vamos chavoso hein? faleceu tô pedindo marcha o bitelo aqui tá que nem um pitico brabo o contra-flux tá aí o que? o contra-flux oito pra sair do armário? oi o contra-flux o contra-flux o contra-flux oito pra sair do armário ficou aí simulador? eu vi ai menina brabo pitibu doido pra sair do armário o pitibu toca o que sai qualquer coisa, cara? uuuui isso é qualquer coisa e esse maluco aí, parado aí? amigo do João ah, não eu moro aqui na minha área não peraí, deixa eu dar um empurrão nele pra ver se ele sai do lugar hehehe tampa, tá de frente eita porra, é um buraco aqui na frente ah, parou ou não né? buraco aqui na frente hehehehe tô chegando aqui então nepa, vou passar no poço não é buraco não, aquilo ali é bagulho de... não é levo não é buraco não, aquilo ali é bagulho de... de... é pra acordar o pinhão quando tá dormindo de velocidade, né? é, o cara tá dormindo, o cara dá um sapeco lá e já acorda na hora aí vai lá no mato ai, acordei já era, já tá no mato vai entrar aí né? ó, a gente vai esperar você ir ali na frente é, aqui do lado é, eu vou esperar lá na frente a gente tem que entrar direito aqui, viu Chavos? ou você vai abastecer também? é, vai abastecer vou aproveitar e vai abastecer também não ia não, mas... o meu tá cheio esperar ali no cantinho ali uuuhu aproveitar aí vai sair Chavos o certo vai fazer isso aí que a gente vai fazer Chavos não que nem o Cisne o Cisne vai se matar agora pra sair dali tem até uma chave aí, ó pra consertar aí, ó quem tiver o caminhão variado olha lá fazia que nem o Chavos fez bateu, né? é, Chavos oi irmão, tô entrando naquela hora naquela linha não tem, ó é só nessa tem que ficar um gatinho, ué fazer igual o Chavos fez bateu mas eu achei que a última latinha também, né? aí ele vai e bate no meu aí quer ver? chega agora quer ver pra ele sair que ele vai fazer uma anobra lá embaixo aqui é eu, pai tá pra você andar um pouquinho aí pra mim dar uma passadinha aí, né? tá vendo que eu vou... charger a vendedor alinigou tudoесpe, eu não consigo ir mais Já desalinhou lá, não consigo Peraí, fica parado Que eu vou sair daqui Ela vai descer aqui, né? Thank you, muito obrigado Os caras tão simulando aí Os caras tão dormindo no posto, viu? Tô maluco aí Tá simulando A soneca, né? É, os caras tão no posto ali simulando uma soneca Eita porra, já foi uma fraca ali, já Falou de mim, né? Barbeiro Vai, vai, vai Vai que eu vou atrás Não, mas cadê o Marcos? Marcos não abasteceu também? Tô abastecendo, calma aí Não, mas tá aqui descendo ainda devagarinho Então vamos devagarinho então, porra Devagarinho mesmo Pô, é 30 por hora Ó, não vai entrar na próxima esquerda aqui É isso? Vai, Chico, não entra aí logo É não, devagar que nós estamos entrando, João Ah é? Pô, João não Eu não, eu não Peraí no Maicon Maicon do avião Eita porra, não para não, viado É bom, né? É bom, né? Se parar na pica dos outros de nada Sem vacilar Parei já Corno, manso Desce o corno, Andor, rodando? É Vai puxar, pode puxar, quando já tá aqui Não, ele nem avisa, pô Ele fala e não avisa Isso aí eu fiz pra você ver, pra você sentir na pele Ui O que você fez com nós ontem É, sim Ele conseguiu estragar quatro caminhão, João Não acredito Quatro caminhão Nossa senhora, que lento Nossa, o contato na hora que ele chegou Já chegou causando Entrando na contramão E ainda falou que eu comprei a minha Mas como é que ele conseguiu fazer isso? Sim, segundo ele, falou que deu um pane Abacou tudo lá, chateca O jogo crachou O jogo crachou Daí quando ele voltou Já tava na sua frente Eu tava gravando, negão Eu tava gravando, João Aí o HD encheu Aí apareceu aquela mensagem O HD cheio E o jogo fechou Aí veio esses barbeiros Aí bateu na minha traseira Não, o cara parou do nada Na frente de todo mundo Passa aí, filhão Passa aí, passa aí Passa aí, passa aí Eu vou atrás Passa aí Beleza, deixa eu engatar uma aqui Aí ele falou Aí ele falou uma dessa daí Só que o jogo crachou Só pra ele Que pra nós continuou aberto Sei Seus picareiros Ele nem caiu do cérebro Você tem uma ideia? Deu 100% no caminhão Ê, ê Então o negócio foi forte então Foi, pô Foi, foi Ele tava tudo Ele tava na frente O chavoso bateu nele O corno O chavoso bateu nele O corno bateu no chavoso E eu bati no pône Daí virou uma nossa herota do cara Ah, cê é inédito Ele deu pône em todo mundo E o pior Ele deu pône em todo mundo Mas só o crachou pra ele Porque ele não sumiu do jogo Meu jogo fechou, rapaz Ele fechou da tela No jogo não Conta isso à direita Conta isso à direita Eu tava gravando vídeo Os picareiros Não tava gravando vídeo Então, tá gravado em vídeo? Você nem assistiu o vídeo? Pouco tempo pra gente ver depois Nem assistiu o vídeo? Eu nem sei qual que foi o vídeo Cê pôs, tem que pôr um monte de vídeo Lá eu vou saber qual que é Tá aqui, eu vou pôr ele Amanhã de manhã eu vou colocar ele Vou colocar Não, tá vendo? Olha, cê vergonha Cê nem assistiu o jogo Nem assistiu o vídeo? Aí, ó Pouco Nem pôs ainda Vou colocar dois vídeos amanhã Esse de hoje E aquele de ontem à noite Mas esse de hoje Cê tem que editar bem O que você falou aí, moço Pra depois não ficar confusão aí Bico De bico fechado aí Ah, tem Ele não vai assistir não Também se assistir Tô nem aí Eu falo mesmo É, tem gente que briga Quer xingar Quer esculaxar Rapaz, eu vou te falar Eu me estressava tanto em live, velho Quer ver eu ficar puto O cara me chamar atenção em live Aí, discutir lá com o cara lá O cara se dizia lá de mistrador Meu Deus do céu Já que tem umas curvas bravas aqui Tinha até diminuído Eita Falei, cara Você olha teu erro Vai erro pra caramba Ninguém fala nada Agora tu me chamar atenção em live Quer chamar atenção Acabar live Ah, vai pra caçar o marido, rapaz Esse tá com razão também, né? É, cara Os caras tem mania Que eles se aparecerem, cara A gente quer chamar atenção em razão É, pô Corre pra caramba Não espera ninguém Bate Ninguém fala nada Aí quando tu vai fazer um erro O cara quer que... Você tá roubando Você tá roubando Você tá roubando Chavoso tá andando, hein, Chavoso Tá andando, hein? Ó, foi disso que eu Com o meu caminhão que eu vou, né? Eu só acho que eu sou o último da fila O Chavoso O Chavoso sonhou do meu TAB já O CIGEN tá 500 metros na minha frente Na minha frente Peraí, peraí Que eu também vou Tô a 125 por hora Eu tô 140 Não consigo buscar vocês Peraí que eu vou também Tem umas curvinhas doidas aqui Pode passar, pode ir A bitra tem aqui Fica ruim Não, 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 não Você tem que ir antes Te entrar na curva ali Os dois entrar na curva juntos Vai dar bosta A mureta, a mureta Nossa, que curva é essa aí? Eita, o que tá parando na pista aí? Aaaaaaah Ô, Sidney, não? Aê, Sidney, foi Segura, 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 segura Caraca, velho Eu quase tomei o caminhão aqui, caraca Nossa, tivemos que jogar uma patagão, velho Eu puxei, freio de mão Puxei, freio motor, puxei tudo Essa curva aqui é sinistra Caramba, eu não quero subir não, velho O Will ficou mudo por que, Will? Eu vim fritando pneu Eu vim fritando tudo aqui Foi dormir, cabelo É, Sidney, não lamento Não quero subir não Agora vai, agora vai, agora vai Eu quase tombei o caminhão, rapaz E agora o caminhãozinho dele Tá aguentando a subida aqui Tá morrendo Vai fora, o meu tá 170 Eita, tem uma curvona brava ali, deixa eu diminuir Parece um cotovelo É, João, você dá risada só porque você não tá com o tritrã, né? Vocês tão sofrendo aí, hein? Tô ligeiro, João É, por isso que eu não queria pegar o tritrã, né? Só queria, cara Só que eu queria pegar aquele eixo comprido Eu gosto daqueles compridão Esses aí eu não gosto não Só tem desse, só tem o maior peito? Só tem esse, não tem outro Não, tem outro também, daquele É um duro Ah, mas não é de três, é dois, aquele lápis É, de dois, só que é mais comprido Esse é maior, caramba Ah, mas aí eu não gosto desses eixos assim, não Eu acho bem feio pra caramba Bauzinho pequenininho Tá doido? E se você botar na ponta do lápis aí Olha o tamanho do baú Se você botar um, dois daqueles Dá o mesmo tamanho Ah, mas não é o tamanho que a gente tá falando É mais, é porque aqui é três É mais difícil de fazer dois de nove Ah, aí sim Esse aqui, esse aqui Ele aguenta levar mais peso Do que aquele lá Aquele baú comprido Ele leva menos peso Cuidado aí, Maicão Cuidado aí, Maicão Vai virar aqui na frente Rapaz, eu queria caçamba Ebitrem caçamba Cê tá doido, caçamba Caçamba não... Caçamba não é pesado Caçamba nesse jogo Muito pesado Bicho fácil de tombar A minha rota deu de frente Dá por dentro do posto, cara Dá pra você entrar por dentro do posto A marca na rota Ah, é que esse posto aí eu esqueci Tem esse negócio aí mesmo Agora eu quero ver, Cílio Agora eu quero ver Eu vou ter que parar pra você passar, né? Fazer o quê? Eu não vou entrar na sua frente, né? Eu não posso entrar na sua frente Olha vocês, cês tão aonde? Deixa eu ver Dentro do posto aqui, ó Tão chegando no posto até agora Tô louco, cês tão longe de mim Tá nem aparecendo no sábio Eita Pera aí Pera aí, pera aí Eu marco a rota dentro do posto O meu marco a rota dentro do posto Pra passar por dentro do posto O Jão, o Jão tá perdido aqui O Jão Não, não é por causa da placazinha aqui Quase que eu peguei a placa Tá com o caminhão normal E pode pegar a placa ainda? Ah, tem que abrir Senão o caminhão não tem jogo nenhum A virar Você tem que fazer um esforço De dez quilos aqui Pra Perder dez quilos Pra poder fazer a curva Ué, cadê você aí? Vai devagar, pra vocês me acompanham É, amor É gostoso passar nessa região aqui de dia De noite é ruim Essa estrada aqui me lembra a música do Racionais Um homem na estrada Tem, vem A estrada lembra Certo, pô Já me faz lembrar as músicas de rock O clipe do Gozio Roos Lá Da igrejinha no meio do deserto Rapaz, você me lembra aquele filme do 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 Pato Forte Correndo dos polícias Em prendo México É México extremo Os caras Perseguem ele Com os carros da polícia No meio da poeira Aquela série daqueles Daqueles dois policiais lá de moto Na cama Que é o nome lá É Chip É Isso aí eu tava tentando lembrar agora É, mas tem o Chip Mas tem o outro também O Chip Os gatões Lembra também Que era assim Deixa eu lembrar o nome do filme Que eu vou passar pra vocês Caralho, será que eu vou levar banho no YouTube? É, tem no YouTube Será que eu vou levar banho? Eles tão lá no Novo México Eu acho que é Comboi alguma coisa Eu sei qual que é o filme que você tá falando Comboi alguma coisa esse filme Que é de caminhoneiro, não é? É Aí o polícia O xerife faz tudo pra pegar ele Convoca a polícia de tudo quanto é estado Pra ir atrás dos caras Do cara Aí o cara Um monte de caminhoneiro E junta com ele, cara Caralho, mas tem que ver Eu quero ver se eles vão passar aqui No meio dessa estrada braba aqui Aí eles entram aqui no meio da estrada aqui Nesses terrenos brabo aí É esse filme mesmo Eu já assisti esse filme Não tem nem no YouTube Caraca, os caras, porra Tomam a poeira Não vê nada, velho Gabel Quer café pro pai? Ui Fala isso não, pai E você, irmão Que eu já diminuei a velocidade Você aí não chega? Eu tô aqui na cobre, João Já deu o Chavoso aqui, ó Se o João dar um pum aqui Eu vou Já apareceu o Cid Ah, é? Então vambora Vão, vamo acima do Chavoso agora Eu tô mais pra trás Tô chegando Agora eu vou com tudo Em cima do Chavoso É doido, é? Ui Soca Soca gostoso Se gritar Chegou Se vier um ali agora Já é Se vier um ali agora Vai ser banana sprint O outro também Ainda joga pra cair de cima de mim Cabeçudo Você joga uma traseirinha pra cima de mim O safado Do qualquer traseirinha Dá rabiadinha pro meu lado Ai, pai Ai, que delícia Deu aquela piscadinha, né? Vem, vem Aquela reboladinha de leve Ui Infocante Faz isso não, pai Aí é minha paixana O cara que passa a milênia Dá rabiadazinha Dá uma Reboladinha Esque E quem é que tá aqui na minha frente? É Chavoso? É, ui Você já passou com a minha bala Aqui do meu lado Pai Eu tô com a minha bala aqui Pra poder achar uma paixão Ui Tava 160 ali Chavoso Daí eu vi do e eu soltei o pé O João tem uma acelerada boa agora Pensa em fazer aquela curvinha ali Chavoso, 160 Fez com os piscos O último reboque lá atrás Lá Savina, ele deitando Eu tô andando devagar esperando com vocês Parou, 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 parou Opa, opa Aí chegou Parou Tem caminhão aí? Parou Parou É, vai devagar devagar aqui Que tem que virar aqui O João enroscou lá de novo O João tá se enroscando sozinho Sem nada Não, aqui tem que ir devagar Vai entrar de uma vez só não Quanto você achar, Chavoso? Nada Eu fui coçar o pé aqui Perder o freio Depois tu enrosca mesmo Pra desenroscar é um problema Rapaz, a gente Chavoso perde o freio direto, mano Não, não é, moço Eu fui mexendo o pé aqui pra coçar E acabei sem querer Chavoso tá parecendo que é esse caminhão com bloqueador Não, é pior que já, ó Ele não tava freando Aí eu dei uma ajeitadinha nele Pra ele frear Agora eu fico freando bem pra caramba Agora vocês não me pegam mais Só se atirar o pé Ih, tem uma curva aqui agora Não, 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 não passei aqui, né Cuidado aí, cuidado aí Parou, 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 parou Ixi, Chavoso, não fez a curva não? Basta que eu passei direto, moço Ó, eu tô jogando com a câmera interna E a gente tô fazendo as curvas de boas Chavoso com a câmera A2, não tá fazendo? Não, parou, parou, parou Não tô fora não Pode só por que eu não vou estacionar Ou eu vou tô na cidade Eu não vou Eu fora é ruim pilotar, moço Você é doido? Eu não consigo pilotar com a câmera de fora, não Também não Não, é só dentro da cidade que eu ando com ela devagarinho Estacionar só Desde quando eu vou estar de dia que eu dirijo para ela para fora Mas mesmo assim O Neurotruc ainda tá até estacionando e manobrando na câmera interna Eu não estou fazendo a câmera externa no Neurotruc O seu aí, viu? O meu é lá na frente Oi, João O meu é lá na frente Agora, rodotrem, bitrem Eu não sei manobrar de ré, não, cara Eu tenho que aprender Aí eu tenho que treinar Isso aí precisa aprender Bastante Na vida real Imagina no brinquedo aqui Esse tipo Esse tipo de carreta que tem aqui É difícil Eles viram O encaixe deles Vira, cara Vira para um lado Você vira o cavalinho para um Ele vira para o outro Ele fica mais complicado Mas eu já ouvi vídeo de gente pilotando esse tipo aqui Ah, eu também já ouvi E faz a ré Com uma facilidade do caramba Não sei como O cara treina, né, cara? Às vezes o cara leva o caminhão Com um terreno Olha, deu certo Aqui é difícil, hein? Excelente E a defesa Segou, chavoso Oh, lenda viva Chavoso, você trapaceou Você pulou Eu vi você pulando, chavoso Eu dei ele e teve ele para cá, velho Aham, sei Olha os caras, velho Estou ligeiro com você, chavoso Você vê, hein? Está igual o Kornogame Trapaceou Deixa eu ver se aqui tem alguma carga para nós levar É o tanto que eu tive que abrir, chavoso Para poder entrar É, galera A brincadeira está boa Mas eu vou ter que ir trabalhar Já vai, né, Cigen? Deu o horário já? Quase Quase Tem que ir lá, meu patrinho Para começar o jogo do Timão Quero assistir o jogo do Timão Então, eu vou ter que ir para... Já que...